Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês as 5 vantagens de você comprar uma Fiorino Furgão ano 2019, tá? Para você que está pensando em comprar uma, quais são as vantagens que você vai ter em escolher a Fiat Fiorino? Então bora para o vídeo, antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI15, você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar, saber se tem passagem para o leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto, bora para o vídeo. Pessoal, é o seguinte, essa Fiorino é ano 2019, modelo Hard Work, modelo Hard Work para quem não sabe é a versão mais top da Fiorino que já vem completinha. Então pessoal, quando você for escolher, na minha opinião, os primeiros pontos positivos, a primeira vantagem de você comprar uma Fiorino é você escolher a modelo Hard Work, porque ela já vem completa de série, ou seja, ela já vai vir com direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado e você não tem que ficar, por exemplo, tendo que equipar a sua ou então quando você compra uma versão de entrada, digamos assim, às vezes ela só tem o ar-condicionado ou então às vezes ela só tem a direção hidráulica ou só vidro elétrico, ela nunca é completona. Isso aí deixa a desejar, por quê? Seguinte, ou é você que vai utilizar o carro, então você precisa de um conforto a mais, um ar-condicionado, dá uma olhada, tá ligado aqui, não passa o calor, olha o solzão aqui e a gente sabe que Fiorino, quando você vai utilizar, é realmente para trabalho duro, para você ficar rodando o dia inteiro com o carro e é chato você não ter o ar-condicionado, não ter o conforto a mais, uma direção hidráulica, então já vai direto na Hard Work que ela vem com todos esses opcionais de série. Outro detalhe, que é uma vantagem disso daí, é que muitas empresas hoje querem comprar a Fiorino e os funcionários reclamam muito quando a Fiorino não é completa ou então não quer trabalhar, às vezes pede até a conta por conta disso. Hoje o pessoal está exigente e realmente, né pessoal, imagina só se colocar o seu funcionário numa Fiorino dessa, rodar o Brasil inteiro sem ar-condicionado, é meio chato, né? Mas enfim, o primeiro ponto é esse, o segundo ponto que eu quero passar para vocês é o motor dela, o motor dela é motor 1.4 flex de 88 cavalos de potência 9,1 kgfm seu torque e é um motor consolidado, é aquele 1.4 fire da Fiat que a gente já encontra na estrada, tudo certinho, então é um motor que você não vai ter dor de cabeça o que eu quero dizer, se você comprar uma Fiorino dessa, revisada, tudo certinho, baixo KM e tal, você vai pegar ela e você vai rodar muito ainda, entendeu? Se você continuar mantendo a revisão dela certinho, essas coisas, de verdade, você não vai ter erro, porque é um motor já consolidado e todo mundo conhece. Eu vou passar para vocês o consumo mais ou menos, é um motor que ele é econômico, não é tão gastão, ele anda bem e assim pessoal, ele não é tão gastão assim, mas em relação a alguns consumos, talvez ele é um pouquinho gastão, certo? Eu passei isso na avaliação completa para vocês e no test drive também, você pode comparar lá, tá bom? Tipo assim, na estrada ela chega fazendo um álcool mais ou menos uns 9, por aí, 8.4, 9, até um pouquinho mais se andar na maciota e na gasolina ela já faz uns 12 mais ou menos. Só que é um carro para você trabalhar para caramba e isso aí é grande vantagem, é bom para serviço, certo? A terceira vantagem que eu quero passar para vocês é o seguinte, é a mesma coisa em relação ao motor. É um motor, é um carro, digamos assim, além de motor, câmbio, essas coisas do carro em si, a manutenção dele é barata, ou seja, você não vai gastar muito. Eu vou dar um exemplo aqui, se você pegar uma Renault Kangoo, ela é boa, não é ruim, mas vamos supor, se dá uma manutenção, a manutenção dela é mais propícia a vir, entendeu? Em relação a essa, essa aqui já tem uma durabilidade um pouquinho melhor e quando a outra dá problema, ela tem a manutenção um pouquinho mais cara, entendeu? Porque a peça é mais carinha e tal, não é todo mundo que sabe mexer num carro desse. A Fiat, todo mundo no Brasil inteiro sabe mexer, trocar, fazer as revisões, fazer troca de câmbio, motor, alguma coisa do tipo, todo mundo sabe mexer e aí a manutenção por conta disso já é mais barata. E todo lugar que você precisar, vai ter peça, vai ter qualquer coisa que você precisar comprar dela, você vai achar rapidamente porque ela é um carro que todo mundo tem. E o quarto ponto pra você comprar uma Fiat Fiorino dessa daqui é o seguinte, o comércio dela é muito bom, tá? Não tem pra ela. Ela é o furgão que mais vende no Brasil, já faz mais de 44 anos mais ou menos que ela tá no mercado, se eu não me engano, e ela sempre foi campeã em vendas. Quando a pessoa fala em comprar um furgão desse estilo aqui, pessoal, vai optar em comprar a Fiorino por ela ser mais consolidada, por essas vantagens que eu tô passando pra vocês, entendeu? E ela é um carro que, por exemplo, assim, você vai comprar ela, você compra hoje. Lógico, por ela ser mais valorizada, por ela ser um comércio legal, bacana, ela tende a ser mais valorizada, por todo mundo querer, a demanda é grande, ela é mais carinha. A mesma coisa de pegar uma Saveiro e uma Estrada, a Estrada é mais cara. E por isso, faz com que o comércio dela seja melhor, entendeu? Por exemplo, essa aqui, ano 2019, você vai pagar na faixa mais ou menos 65, 67, por aí. Ela, se você comprar hoje, certo? Você compra ela, se você andar um ano, dois anos e tal, se você perder dinheiro, é muito pouco em relação à desvalorização. E na hora que você coloca ela pra vender, ela vai vender rápido. Por quê? Tem muita procura. Isso aí é interessante. Não é aquele carro que, vamos supor, você pega e coloca na loja pra vender, ou então você vai fazer um negócio, a pessoa vai te desvalorizar tanto, entendeu? Por quê? É um carro bom de comércio, então é mais fácil você negociar. Vou dar um exemplo. A gente tinha uma Renault Kangô, a gente vendeu ela, ela é muito boa, inclusive, pessoal. A única coisa que é o que eu falei, manutenção um pouquinho mais cara e tal. Inclusive, se você quer um carro mais barato e furgão, a Renault Kangô é uma boa opção. O link vai estar na descrição, você confere lá. Porque o custo-benefício dela é um pouquinho melhor, porque ela não tem um comércio muito legal. E assim, quando a gente vendeu ela, ela estava, se eu não me engano, com 160 mil quilômetros. O valor dela, de FIPE, era na faixa de mais ou menos 50 e pouco, e eu vendi por 40 e pouco. Tipo, bastante abaixo da FIPE. Então, a gente consegue perceber que o comércio dela é pior em relação à Fiat Fiorino. A Fiorino, ela vende na tabela fácil, porque todo mundo quer, é um carro consolidado, todo mundo gosta. Entendeu? Então, é um ponto aí pra você ficar de olho na hora de comprar também. E agora, o quinto ponto positivo é em questão de carga e capacidade. Eu quero falar pra você o seguinte, você que trabalha com frete, certo? Fiorino é pra isso, levar carga pra baixo, pra cima, fazer frete pro mercado livre, pra sua empresa, entendeu? O trabalho próprio, não importa. Ela tem uma capacidade incrível em carga e também em litros, tá? O mais interessante é o volume que ela tem nesse furgão. O furgão dela, pra você ter uma ideia, ela tem uma capacidade de 3.100 litros, tá? Ou seja, é muita coisa em relação aos outros carros. Por exemplo, a Renault Kangô, pra você ter uma ideia, ela tinha 2.800 litros de capacidade. Essa aqui, já tem aí no caso, mais 300 litros a mais. Isso aí faz uma diferença, ainda mais você que carrega pouco peso e mais volume. Seja você que carrega, por exemplo, tecido, carrega café em pacotinho, essas coisas. É muito interessante isso. Então, você tem que entender isso também. Nesse ponto, ela é muito boa. E na avaliação completa, eu mostro tudo certinho pra vocês. O vídeo vai estar na descrição, beleza? E é o seguinte, em relação à carga dela, pessoal, ela aguenta 650 quilos, isso aí na ficha técnica. Se a gente for comparar com a Kangô, talvez a Kangô aguente até mais, se eu não me engano, é 800 quilos. Então, você fala assim, nossa, ela sai perdendo. Mas é aquele porém, volume dela é maior, se você quiser colocar mais peso, você pode colocar que ela vai aguentar. A gente sabe que a Fiat é boa de suspensão, ela aguenta bem. Então, não tem erro, você pode colocar assim que ela vai aguentar. Vamos lá. Agora, antes de eu passar o último ponto pra vocês, o que eu quero deixar aqui pra você que tá pensando em fazer seguro no seu carro, a seguradora Love. Você pode cotar o seu seguro 100% online, tudo certinho, um ótimo preço. Faz esse seguro pra carro de leilão, aplicativo, carro rebaixado. Se você quiser saber mais sobre os valores, eu vou deixar o link do Executivo Love aqui na descrição. Você entra em contato com ele, ele já vai fazer a cotação pra você. E também vai passar os descontos que ele consegue pra você adquirir o plano, beleza? Vamos lá, pessoal, pra última vantagem que eu quero passar pra vocês aqui. Seguinte, esse furgão aqui, você vai pagar ele com o próprio trabalho dele, tá? Ou seja, ele mesmo se paga. Por que que eu falo isso? Escuta aqui, pessoal. Você vai comprar um carro, certo? De R$65 mil, mais ou menos. Você pode optar em financiar uma parte, certo? Você financiando uma parte desse carro aqui, você consegue fazer o trabalho de frete. Por mês, você já paga e ganha mais um pouquinho ainda em cima. Fazendo o trabalho de frete, você paga o financiamento. Ou então, você já pode comprar ele à vista e já ir recebendo. É tipo um dinheiro aplicado, digamos assim. Então, ele mesmo se paga. Lógico, o trabalho dele, o que ele vai fazer com você, vai te ajudar bastante. Ele vai te render bastante dinheiro. E também vai ter o trabalho duro seu, né? De ter que ficar dirigindo e tal. Mas, realmente, ele se paga. Se você tem uma empresa, se você quer começar a trabalhar com o mercado livre, etc. Começar a fazer dinheiro com o furgão, a Fiorino é uma boa opção, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo mostrando essas vantagens. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí